Depois você olha o que você vê, ele tá entrando no vídeo antigo O cara tá sufocado aqui nas 10 horas, mano Se ele não sair vai dar Olha, eu tô vendo esse vídeo aqui, mano Era muito fácil Era muito fácil Os caras caíam em cada um, tipo assim, mó bicho É, hoje em dia não tá fácil não, cara Todo mundo joga bem, os caras aprendeu tudo, tá ligado? Antes dos vídeos, mano, os caras não manjavam os cortes Teve uns cortes que a gente teve que aprender Aí os caras começam a aprender, manja Corte de roda, você lembra, velho? Nossa, cortei uma roda, que da hora Nossa, como que você fez isso, velho? Ensina aí Ó, eu tô em primeira aqui no vídeo É, eu falei pra Dani, você usava YBR e Lenda, mano É, eu sempre usei assim Porque eu sempre gostei de você e do Tiago Casinho bom Eu não tenho rivalidade Hum, peguei Peguei, Alexandre Ai, que corte, velho Você não viu essa, hein? Nossa, que corte, velho Cortei a roda dele É, agora tá liso, velho Agora eu consigo acertar uns cortes Esse bote eu tenho que gravar Foi um corte lindo de roda, mano Vou deixar no bote aqui Se morrer, morreu Galera da live, vocês vão jogar amanhã? Ó, não sei se o bote vai morrer Se o bote eu não confio mais neles Se morrer, morreu Sim, sim Aí é bom que eu já paro já Já tá na minha hora